Então, mano, vendi só a conta, por que você tá bravo? Eu tô bravo, mas eu não quero que você tá bravo! Oxi, xixi! Gosto de 20 reais! É o único que eu faço com ele! Galera, hoje eu vou vender a conta do Niquinho! Se você não sabe, mano, no vídeo passado ele ganhou um passe de batalha e ele ficou muito feliz! Só que hoje vai ser diferente! Eu preciso de dinheiro, então eu vou vender a conta dele! Eu tenho 550 reais aqui na minha mão e eu vou falar pra ele que eu já até recebi a grana e não vou dividir nada com ele! Então, por favor, mano, se você não for inscrito no canal, já se inscreve agora e ativa todas as notificações, porque aqui tem vídeo todo santo dia! E hoje eu vou dar um prêmio sorteado do dia, foi esse inscrito aí! Vai ser um passe de batalha pra esse parceirinho aí, espero que ele goste! E se você quiser participar, é muito simples! Vai até a loja de itens do Fortnite pra me ajudar e coloca a tag liamarrocha, tudo junto! Tipo, pronto! Depois disso, você comenta muito o seu nick aqui nesse vídeo e em todos os vídeos do canal e boa sorte, galera! Porque todo dia eu escolho um inscrito pra dar um presente antes dos vídeos! Agora, bora pro vídeo que ele tá muito feliz com o passe de batalha do Homem-Aranha e hoje eu vou vender a conta dele! Bora lá! Mas você tá muito viciado, tio! Tá muito viciado em Fortnite! Vou vender a conta, porque também tem que comprar leite! Você não gosta de tomar leite? Prefere o leite ou a conta? Conta! E ele não vai tomar mais leite? Não! Vai tomar água! Água é boa! Eu vou ter que vender a conta do Fortnite, Niquinho! Você tá gravando? Não, eu tô gravando não! Eu só tô com a câmera ligada, mas eu não tô gravando ainda! Você entendeu? Vou ter que vender a conta do Fortnite! Tem papo se não! Vai! Que é minha conta! A gente divide o dinheiro, bobão! Mas eu não quero dinheiro! Mas uma conta com muitas skins e o passe tá valendo um dinheiro! Vou dividir o dinheiro com você! Você vai perder! 3 mil, 4 mil, 4 mil! Não, vou vender por 100 reais! Rapaz, meu Deus! 100 reais não é nada! Aqui, ó! Ó! Já vou pegar a sua conta aqui de boa! Beleza? Qual que é a sua conta aqui? Aí é o Homem-Aranha! Homem-Aranha é a sua conta? Qual que é a sua conta? Fala, Nicolas! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Essa primeira aqui tem senha! Você não vai... Fala a senha! Nicolas, é sério! Eu vou vender essa conta aqui! Tá, 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 tá! Ah, pai! Por 100 reais! É, vou vender ela! A gente divide! Eu vou te dar um pouco de dinheiro! O que você vai me dar? De quanto? De quanto? Eu te dou metade! Você não vai lá? Não, 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 não! Galera, a qualquer momento o Niquinho vai entrar por essa porta e ele vai me chamar porque eu fui lá, falei que ia vender a conta dele, peguei todos os dados da conta dele e loguei com uma outra conta que não tem absolutamente nada! Então, mano, vamos esperar que daqui a pouco ele vai começar... Ó, ó! O que que é, moleque? Por que a minha conta não tem nenhum esqui? Calma aí, mano! Por que? A minha conta não tem nenhum esqui? Calma aí, calma aí! O que que é, rapaz? Por que a minha conta tá sem nenhum esqui? Então, foi o que eu te falei! O que? Calma aí! Tá sem nada ainda? O que? É uma conta default? É uma conta default! Então, foi o que eu falei pra você! Eu não falei pra você que ia vender a sua conta pro inscrito, eu não falei pra você começar a jogar de novo? Não! Você falou! Então, no vídeo de ontem, eu não falei pra você, eu te dei o passe da conta, mas eu não falei pra você que ia vender pro inscrito, pra gente poder comprar coisa? Falou! Então, mano, aí você começa de novo, tem algum problema? Não! Na verdade, tem muito problema! Por que? Porque a minha conta é a minha conta, não é a sua! E os passes da Marvel que eu tinha! Calma aí, calma aí, calma aí, calma! Calma aí, rapaz, ó, saca só! Mano, não custa nada você começar de novo! E, Iota, esse default, ó, tá da hora! Os defaults tá da hora agora! É, mas eu não quero saber desse default, eu quero... Iota, quem liga pra skin, Niquinho? Ninguém liga pra skin! Ninguém liga, mas todo mundo tá aí! Você vai tirar a minha skin de mim? Não acredito, velho! Mas, caramba, eu falei ontem que ia vender pra você! Mas, então, aí, velho! Ih, do... Ih, é você! Você tirou todas as minhas skins! Vou quebrar essa árvore! Não, ó, ó, árvore não! Você não encosta mais nessa árvore mais, hein! Tô avisando, você já quebrou essa árvore, é uma parte de vídeo aí! Chega disso, mano! E aí, Niquinho, vamos almoçar? Não! Mas, você tá puta ainda? Eu ainda tô puta! Tá jogando na conta default? Tô! Então, mano, me diz só a conta, por que você tá brava? Eu tô brava, eu não quero quebrar minha conta! Oxi, xixi! Tá louco, Nicolas? Eu não tô, você me deu minha conta! Caramba, mano! Olha o que você fez! Tá ficando louco? Como que você quebra o controle assim, mano? Então, então, vamos... Quer que eu quebrar isso? Não, não quero, não! Eu taco no chão, maluco! Aqui! Eu vim falar com você, ó, que eu vendi ela, tô aqui com o dinheiro, ó! Deu 550 reais! E o que você vai me dar o quê? Um real? Não, ó! Desses 550 reais, eu vou te dar um pouco de dinheiro, ó! Vou te dar 10 reais! Não, 10 reais não! Vou te dar 20 reais! O quê? O que eu faço com ele? Não, 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 não! Onde que eu rasgou? Olha o que eu rasgou com essa nota de 20 reais! Não! E olha o que eu faço com ele! Você tá louco, mano? Olha o que eu faço! Você rasgou 20 reais! Você tá ficando louco! Eu não tô ficando! Você que rasgou, você rasgou a minha conta! Ah, não, agora você tá de palhaçada! Rasgar dinheiro! Você ficou doido agora! Você rasgou a minha conta! Você rasgou! Você rasgou 20 reais! Agora eu vou ter que colar essa nota aqui! Não sei nem se vai dar pra passar essa nota no lugar! Não vai dar não! Porque tá aqui! Porque vai tá quebrado ali! Você quer ver minha conta! Eu ia te dar mais dinheiro! Só que agora eu não vou te dar mais nada! E você ia ligar seu vídeo que eu sei! Mano, você se... Ó, vou falar um bagulho pra você! Mano, pode falar um bagulho? Pode! Sabe por que essa conta tá com default, boba? Por quê? Porque é uma trollagem, seu ouvinho! Mas cadê a minha conta, velho? Cadê a minha conta? Eu quero falar de história! É trollagem, bofim! É trollagem! Mas cadê a minha conta? Eu não vendi a sua conta! Esse dinheiro já é meu! E aqui, eu vim aqui, peguei todos os dados da sua conta e entrei em outra! A sua conta, na verdade, tem uma senha! Eu nem sei a senha delas, no bocó! Ah, velho! Eu não vendi a minha conta! É uma trollagem, seu ouvinho! Eu vou entrar aqui pra ver se realmente sua conta tá aí! Entra aí no Fortnite! Aqui, sua conta aqui, ó! Ó que agora, que você rasgou a minha nota de 20 reais, vai sair do seu pagamento do YouTube! Você pode ter certeza! Quando você receber do seu canal, você vai me devolver 20 reais, certo? Aqui, ó! Sua conta aqui, bocó! Aí, bobinho! Aí, ó! Sua conta! Tá vendo que foi trollagem? Você achou o quê? Eu achou que você tinha vendido a conta dele mesmo, rapazes! Até um bobinho, né? Rapazes, olha, mais um vídeo, mano! Se inscreve no canal, deixa o like aí! Ele falou que no próximo vídeo vai me trollar! Vamos esperar pra ver a trollagem dele, né? Porque só quer saber de Fortnite, a gente não tem tempo pra gravar! Então é isso, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo! E você tá pegando 20 reais, vovó! Eu quero nem saber, você vai ter que pagar! Se vira! Fui! Tchau, tchau, tchau!